Mais um três a correria Foi vários menos a mão que eu perdi Ai os cria já tá tudo na pista Tá na terra e no final feliz Porque eu tô colado Porque eu perdi amigo que me deixou tonteado Só que no dia a dia menor que deixa pesado Tô menor terrorista que corre atrás do brindado Então tu vem Aqui tu escuta a groca e vê o G3 cuspir no cem Se tu botar a cara tu sabe que fica sem Que no terra também tem Pois menor aperta bem É muita bala no trem Então tu vem Aqui tu escuta a groca e vê o G3 cuspir no cem Se tu botar a cara tu sabe que fica sem Que no terra também tem Pois menor aperta bem É muita bala no trem Então tu vem Aqui tu escuta a groca e vê o G3 cuspir no cem Se tu botar a cara tu sabe que fica sem Que no terra também tem Pois menor aperta bem É muita bala no trem Mas o 3 a correria foi vários menos bom que eu perdi Ai os cria já tá tudo na pista Tá na terra e no final feliz Porque eu tô bolado Porque eu perdi amigo que me deixou tonteado Só que no dia a dia Só que no dia a dia menor me deixa pesado Tô menor terrorista que corre atrás do brindado Então tu vem Aqui tu escuta a groca e vê o G3 cuspir no cem Se tu botar a cara tu sabe que fica sem Que no terra também tem Pois menor aperta bem É muita bala no trem Então tu vem Aqui tu escuta a groca e vê o G3 cuspir no cem Se tu botar a cara tu sabe que fica sem Que no terra também tem Pois menor aperta bem É muita bala no trem Essa é a união dos cuspir no cem E DJ Casino